Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais uma partida aqui do torneio de candidatos, a gente tem aqui um duelo oriental, o Ricardo Nakamura jogando contra o Jing Liren, o Nakamura que nasceu em Osaka no Japão e o Jing Liren jogador chinês, tudo bem, mas o Nakamura é um cidadão norte-americano, ele foi bebezinho já para os Estados Unidos, cresceu lá, é verdade, é verdade. Mas não deixa de ser um duelo oriental aqui entre Nakamura e Jing Liren e mais do que isso, uma partida aqui bem bacana, vamos a partida depois da vinheta. Muito bem galera, temos aqui o Ricardo Nakamura com as peças brancas, vai jogar aqui contra o Jing Liren, lembrando, o Nakamura está naquele miolo da esperança, o Jing Liren também ainda não pontuou tanto, não são os líderes, mas tudo pode acontecer, de repente eles começam a pontuar aqui e podem buscar as primeiras colocações do torneio. Vamos dar uma olhada então, o Nakamura que estava tanto tempo fora dos tabuleiros está de volta e vai jogar então aqui com as peças brancas. E um recadinho rápido, se você quer aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo durante o candidatos, o torneio de candidatos, 10 cursos do grande mestre André Diamante, um pacotão aí para você ficar fera em cálculo, abertura, estratégia e tudo mais. Acesso vitalício a esse conteúdo, ao preço de 1 curso apenas, pagando em 12 vezes, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá galera, o Ricardinho, aqui o Ricardo Nakamura, abre aqui a partida com o peão do rei E4, o Jing Liren responde com E5, temos aqui cavalo em F3, cavalo C6 e agora bispo C4, o Nakamura vai para a abertura italiana. O Uro, o Jing Liren responde com o cavalo F6 e aqui quem conhece o canal sabe que eu sempre brinco que o jogador veio com o cavalo G5, ataque fegatela e tal, puxa vida, infelizmente isso não acontece, né? A partida seguiu aqui com D3, simplesmente protegendo aí o peão e agora bispo C5 desenvolvendo o bispo de casas escuras, C3, D6 e aqui todo mundo coloca os reis em segurança aí fazendo os roques. Nakamura segue aqui com torre E1, H5 pelo Jing Liren dando espaço aqui para o bispo poder voltar, ganhando um pouquinho de espaço também aqui na ala da dama e aqui H3 pelo Naka e evitando aqui peças na casa de G4. H6 pelo Jing, todo mundo fazendo seus lances profiláticos aqui, também evitou entrada de peças aqui em G5, cavalo de B em D2, o Naka segue com a manobra típica aqui dessas aberturas do tipo italiana ou Rui Lopes, né? Bispo em E6 foi jogado, bispo B5 não quer trocar bispo agora, dama B8, o Jing Liren adora, eu descobri que o Jing Liren adora jogar com dama em B8, né? Ele sempre faz esse lance, a primeira vez eu tomei um susto. Agora eu tô achando que é um lance assinatura do Jing Liren, dama B8, lance do Jing Liren, né? O lance aqui do Chicken Little, grande Ding Liren aqui, o dragão chinês vai para essa ideia de colocar a pressão na diagonal de casas escuras. E aí como é que combate isso na Kamura? Vamos ver, bispo por C6 aqui primeiro pelo Naka, B por C6 e D4 já colocando um cone aí na diagonal, né? E por D4, C por D4, o bispo tá atacado, volta lá para a casa de B6 e o Naka segue com esse lance A4, não dando mais liberdade para as pretas avançarem aí na ala da dama. Jing Liren segue com o torre A8 e agora mais um lance aqui muito bacana do Nakamura, torre A3, um lance jogado ao toque, eu tomei um susto quando eu vi esse lance porque eu falei, essa não é uma posição muito conhecida, né? A gente não tá falando aqui então no lances teóricos ainda e o Nakamura jogou isso daqui ao toque, torre A3, sendo que tem vários lances interessantes aqui na posição, dá para pensar em jogar um B3, dá para pensar em jogar dama C2 com pressão lá em C6, tantos lances interessantes, né? E o Naka, pelo visto, conhece aqui a posição porque ele jogou aqui sem nenhum conflito, torre A3. Jing Liren segue com o dama em A7, né? Agora colocando forte pressão no centro e aqui o Naka segue manobrando aqui com o cavalo em F1, o peão central muito bem protegido e o cavalo aqui vai manobrando. D5 pelo Jing Liren e E5 pelo Nakamura, tudo ao toque, mais uma vez aqui eu estranhei de novo esse lance porque existem outros lances a serem considerados na posição, por que não jogar um cavalo G3? Por que não jogar peão toma? Enfim, talvez o mínimo de consideração deva ser dada nessa posição antes de fazer um lance e o Nakamura joga o toque, o lance E5 aqui, está jogando bullet o Nakamura, será que ele achou a pilha do mouse dele? A partida seguiu aqui com o cavalo em E4 pelo Jing Liren e agora o Naka segue com o cavalo em 1 e D2. Opa, o cavalo foi para F1 e agora voltou, quer combater aqui esse cavalo no centro, afinal de contas o Jing Liren está colocando muita pressão aqui na posição, né? Cavalo de 1 e D2, falou papinho no peão, na verdade não, né? Aqui se o Jing Liren tivesse capturado aqui em D4, aqui depois de cavalo por E4, capturando uma peça, vai cair o bispo, né? Então, e o cavalo está defendendo aqui em F2, então depois de peão toma, cavalo toma. Não dá para seguir assim, simplesmente uma posição vitoriosa para as brancas. Por isso, não dá para capturar aqui em D4, a partida seguiu com o bispo em F5, trazendo mais uma proteção para o cavalo e o Naka segue com o torre E2, protegendo aqui em F2, segue jogando ao toque no lance 19, o Nakamura impressionante. Torre de A em D8 foi jogada aqui pelo Jing Liren e agora o Naka segue aqui com o cavalo B3, mais um lance jogado assim imediatamente, né? Trazendo mais uma proteção aqui no centro, com certeza, e também tentando controlar aqui a casa de C5, né? C5 foi jogado pelo Jing Liren de qualquer maneira, D por C5, aqui bispo por C5, cavalo por C5 agora pelo Nakamura, Dama por C5, e aqui cavalo D4, mais um lance jogado ao toque aqui pelo Nakamura. Impressionante, ele está jogando bullet aqui, né? Ele está jogando tudo ao toque e são sempre os melhores lances da posição. Isso aqui é mais impressionante ainda, lance 23. Não dá para falar que isso aqui é preparo de abertura do Nakamura, é realmente experiência, né? Não sei, ele estava com vontade de jogar mais rápido hoje. O fato é que está dando certo aqui. Bispo D7, o Jing Liren preserva o bispo de casas escuras, e agora bispo em F4 foi jogado aqui pelo Naka, trazendo uma proteção aqui para o peão de E5. Jing Liren segue com o Dama em E7, liberando a casa de C5, talvez para empurrar o peão no futuro. Cavalo B5 foi jogado pelo Naka já se antecipando e colocando pressão aqui na casa de C7, e o Jing captura então esse cavalo, bispo por B5, A por B5, e agora cavalo G5 jogado aqui pelo Jing. Manobrando aqui, foi muito legal esse lance, porque agora o Jing Liren vai para uma ideia espetacular. Ele entrega o peão de A5 para poder manobrar o cavalo aqui para E6, ganhar um tempo para cima do bispo e começar a disparar o peão passado. Olha que legal aqui essa ideia do Jing Liren, genial, né? E aqui então, o Nakamura, aqui sim, de fato, pela primeira vez na partida, o Nakamura para para pensar. Depois desse cavalo G5, será que ele captura? Será que ele vai para cima do peão? E aqui ele pensa por mais de 20 minutos, vai começar a usar o tempo que ele ainda não usou, pensa por mais de 20 minutos aqui o Nakamura e decide para a luta. Torre por A5 aqui jogado pelo Naka. Será que ele vai segurar a pressão agora? Cavalo E6 foi jogado pelo Jing, o bispo está atacado, volta para D2 e agora D4 avançando com o peão passado aqui o Jing Liren. Torre em A3 tentando segurar o avanço do peão, Dama C5, o Jing Liren segue trazendo pressão aqui na posição. Torre G3 pelo Naka. Essa manobra do Nakamura foi sensacional. Ele percebendo o peão passado do Jing Liren e todos os problemas que passariam a ocorrer a partir dali, o Nakamura começa a planejar um contra-jogo aqui na ala do Rei. Torre G3 exclama, Jing Liren segue com D3 avançando com o peão passado e quando o peão passado avança o tabuleiro treme. Aqui já está tudo chacoalhando esse peão em D3 já. Torre 1 colocando aqui a torre em segurança. Dama por B5, o Jing Liren recupera o peão com lucro, está ameaçando em B2, tem um peão passado, tem outro peão vindo. Dois peões passados e conectados, o Nakamura tem que fazer alguma coisa urgente. Ele segue com Dama em H5, o que ele está querendo? Claramente aqui ele está querendo partir para ataques aqui na ala do Rei. Rafa, por que ele não jogou o bispo por H6 já aqui? Já dá para capturar, o peão está cravado. O problema é que está vindo D2 aqui, esse aqui é o problema todo. Esse lance aqui atacaria agora a torre, a torre vai ter que sair daí ou se ela tentar continuar protegendo aqui o peão de E5. Poderia seguir com o Rei H7 ameaçando aqui o bispo e por aí vai. O cavalo está protegendo aqui em G7 e aqui talvez esteja melhor para as negras. Ou ainda alguma continuação com alguma luta. Dama E2 seria legal aqui, desviando a Dama, trazendo a Dama de volta, trocando aqui um pouquinho. Pode trocar aqui de repente em D1 e tudo mais. E as pretas tem um final melhor aqui, tem uma peça a mais. Então a posição é perigosa demais, não dá para jogar bispo por H6, está vindo D2. Então por isso Dama em H5 aqui pelo Nakamura. E aqui galera, ele pensou para valer nesses últimos lances. Olha, para jogar esse lance em torre G3, o Nakamura levou aqui, pessoal, quase uma hora, 50 minutos para fazer esse lance. Então chama a atenção realmente como ele teve que aqui usar todo o tempo que ele não usou na abertura. Jogou tudo ao toque. Aqui ele realmente teve que usar porque o Nakamura estava, o Ding Liren já estava para começar a vir avançar com esse peão passado e vencer a partida. Então o Nakamura foi para essa ideia sensacional aqui do contra-jogo. Então evoluindo aqui mais uma vez. Dama por B5 e agora Dama em H5. E nessa posição o Ding Liren vai para cima do peão. Dama por B2 e a posição aqui é complicada agora para o Nakamura porque o Bispo está atacado, o peão passado está avançando, tem outro peão passado vindo aí e o Cavalo está protegendo lá em G7. Posição de ataque, posição aqui de dois gumes. Bispo por H6, o lance aqui sensacional aqui do Nakamura indo para o contra-jogo. D2 agora do Ding Liren atacando a torre. Torre D1, a torre vem para a segurança e agora a torre D5 ameaçando capturar aqui em E5, trocar tudo, proteger lá em G7, segurar toda a posição. E nessa situação então, nessa posição o Nakamura o que fazer aqui, o que fazer nessa situação? Porque está vindo o Dama C2 aqui também, outra ameaça séria da posição e promoção do peão e tudo mais. E o Nakamura então, aqui nessa posição ele vai para dois lances brilhantes na sequência. Aqui se você quiser dar pausa nessa posição e tentar imaginar o que jogaram aqui de brancas. Com esse ataque todo aqui do Dragão Chinês, como é que faz aqui para sobreviver a isso, né? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Nakamura. Bispo por G7, o primeiro lance brilhante. Se você encontrou torre por G7, parabéns, vai dar na mesma. Parabéns mesmo. Bispo por G7, Cavalo por G7. Torre por G7, o segundo lance brilhante na sequência. O que é isso? Rei por G7. E aqui então, Dama G5, cheque. E a Dama começa a perseguir aqui o Rei do Ding Liren. E o ponto todo é que o Ding Liren aqui não pode querer ser herói. Aqui ele não pode pensar o seguinte. Ah, eu tenho uma torre a mais, um peão na sétima, vou evitar perpétuo. Vou jogar Rei D7. Seria arriscado demais, né? Porque Dama por F7, ataca as duas torres e depois vai cair peão passado. E as brancas vão ter um final provavelmente melhor. Aqui é perigoso. O Ding Liren faz a coisa certa. Volta o Rei para F8. E aqui Dama em H6, cheque. Rei G8. E a gente tem aqui um belíssimo de um empate aqui. O Nakamura no limite, né? Ou ele ia para esse empate maravilhoso aí, a imortal do Guiri, né? Ou ele ia para esse empate cheio de sacrifício e tudo mais e dar o perpétuo. Ou ele ia perder, né? O Ding Liren realmente com o peão passado, vindo aí para cima. Era o único recurso que sobrou ali para o Nakamura e ele encontrou, né? Então jogaço, jogaço aqui. E realmente, pessoal, se você ficou na dúvida se daria aqui para jogar um rei em H7, por exemplo, um rei H8 e aí vem com o rei aqui para H7, não funciona, tá? Aqui as brancas ganham. Dama por F7, dama por D5, pode seguir dessa maneira. E as brancas têm aqui alguns peões a mais. O rei está exposto demais. Esse peão aqui não está seguro, né? E aqui, então, as brancas teriam um final aqui, provavelmente vencedor, né? Então, realmente o Ding Liren fez a coisa certa aqui de aceitar o empate, né? De aceitar o perpétuo aí, né? Vamos dar uma olhada na precisão dos jogadores. Olha só, galera, 96,5, 96,8. Os dois foram muito precisos, né? E aqui o Nakamura fez dois lances brilhantes. Os lances ali do sacrifício. Bispo por G7, torre por G7. Dois lances realmente brilhantes aí do Naka, né? E vamos ver como é que está a classificação, né? O Rafa, como é que está a classificação aí ao final da sexta rodada? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos colocar aqui, então, na classificação para a gente ver aí que retoma amanhã, né, galera? Amanhã retoma a sétima rodada, então, ao vivo no canal Xadrez Brasil às 10 horas da manhã, tá bom? Nepo Miniati segue na liderança aqui com 4 pontos e meio. Caruana 4 pontos lado a lado, né? Nepo meio ponto a mais. Ainda na luta aqui Nakamura e Richard Rapport, né? Com 3 pontos. Com 2 pontos e meio, um pouco mais desafiadora a situação para a Jinglir em Radjabov e Anduda. E o menino Firu já vai ganhando experiência aqui no torneio. Conseguiu 4 empates, por enquanto, e 2 derrotas, né? Será que ele vai conseguir sua vitória de honra aí na sétima rodada? Muito bem, estão todos convidados. Então, amanhã às 10 horas da manhã no canal Xadrez Brasil ao vivo. Pra gente acompanhar aí, seguir a sétima rodada do torneio de candidatos. Tá bom? De um total de 14 aí. Estamos chegando na metade. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!